Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Sim galera, hoje nós vamos jogar outra partida de Among Us com a galera lá do Instagram Porque eu vou mandar aqui o código da sala pra galera lá no Instagram, pra galera entrar e tudo mais Então se você quiser jogar Among Us comigo, não esquece de entrar lá no Instagram não É só me seguir lá que sempre que eu for jogar você vai poder jogar junto comigo aqui, fechou? Então ó, vamos jogar hoje, só que hoje vai ser uma partida diferente, entendeu? Hoje o Akinator vai tentar me ajudar no Among Us Só que vai ser de uma forma diferente, eu não vou apertar as respostas no Akinator e tudo mais Eu vou fazer o seguinte, eu achei uma forma da Alexa se conectar ao Akinator E aí tudo que eu pergunto para o Akinator, a Alexa me responde, entendeu? Então a Alexa consegue ler o que o Akinator respondeu e responder pra mim Tudo que eu vou perguntar pro Akinator, vocês vão ouvir a voz da Alexa me respondendo, tá? E eu acho que vai ser muito legal, vamos ver se o Akinator ele manja mesmo de qualquer coisa Se ele sabe, se ele sabe de tudo mesmo, como todos dizem Se ele é um gênio da lâmpada, vamos testar ele aqui agora Mas antes eu vou pedir pra vocês pra deixarem bastante like nesse vídeo Vamos deixar bastante like e com muito like eu trago uma parte 2 desse vídeo Do Akinator no Among Us pra vocês, fechou? Não deixa de se inscrever no canal também, porque isso é muito importante A gente tá quase batendo 1 milhão e meio de inscritos Então se inscreve no canal pra gente chegar logo nessa meta E pra gente poder fazer coisas cada vez mais tops aqui pra vocês, fechou? Então chega de enrolação, vou mandar aqui agora o código pra galera do Instagram E daqui a pouco eu volto com vocês Então bora começar o jogo aqui galera Vamos ver se eu vou começar sendo impostor E é o seguinte Alexa, ligar Akinator Olá, eu sou o Akinator Eu posso ler sua mente Beleza então Akinator, agora eu tô falando com o Akinator hein galera Vamos lá, vamos começar aqui Eu já comecei como tripulante, já tô andando aqui direitinho E quando começar uma tela de votação Eu pergunto ao Akinator quem ele acha que é o impostor, tá? Mas por enquanto não tem nenhum suspeito, né? Tem que jogar um pouquinho primeiro Vamos fazer aqui, aproveitar que tem muita gente aqui na elétrica E aí a gente pode fazer nossas tasks daqui Ih, arrumar a iluminação, arrumar a iluminação, arrumar a iluminação Beleza, arrumamos a iluminação Eita, não arrumamos Aí, aí, arrumou a iluminação Arrumamos, arrumamos a iluminação Vou ficar com a galera aqui Ó, a galera toda veio pra cá Beleza O laranja Ciano veio pra cá também O amarelo e o ciano estão atrás de mim Se for os dois eles vão me eliminar Ai meu Deus Desce, sai daqui Vocês dois, pelo amor de Deus O laranja, o verde Tá, não tem problema Ó, uma pessoa saiu Manu O impostor me eliminou O impostor mesmo O nome dele é impostor Pera A verde não viu? Galera, eu tô achando que Eu tô achando que a verde é uma impostora também Ai Encontraram o meu corpo Akinator, quem é o impostor? O impostor é o verde Olha Eu já sei que é o vermelho Só que aí o verde Também parece ser impostor Lembra que eu falei que a Giovana também tava parecendo impostora? E o Akinator falou também que parece ser a Giovana Será que ele falou que é a Giovana Porque ele leu minha mente E na minha mente eu tava desconfiando da Giovana? Que é a verde? Não sei Mas enfim Então deixa Eu vou seguir a verde Pra ver se ela é impostor mesmo Pra ver se é impostor O vermelho e o verde estão juntos Beleza Será que o Akinator acertou que é o verde? O verde tá seguindo muito o vermelho E o vermelho é o impostor Porque ele me eliminou Será que os dois são impostores? É o verde mesmo? Caraca O Akinator descobriu Quem é o impostor? Caraca galera Cês viram? Olha O vermelho Já era impostor Porque a gente sabia E o verde simplesmente Eu não sabia Eu só tava desconfiando E o Akinator me confirmou É o verde Caraca galera Nossa Eu não sabia que o Akinator era assim não Viu? Sinceramente Vamo ver quem que eles vão Votar aqui Se eles vão descobrir que é o verde Eu acho que ninguém tá suspeitando de nada Só o azul que tá falando Tá suspeitando do laranja Mas não é o laranja Tá tendo uma movimentação muito estranha O azul falou que o laranja Tá tendo uma movimentação estranha Mas não tá É o vermelho e o verde Pelo que o Akinator falou Eliminaram o laranja Nossa Eliminaram o laranja Olha lá ó A laranja não era um impostor galera Pô Sacanagem Foi eliminado à toa E os dois impostores ainda estão vivos Se eles fizerem um double kill agora Eles ganham o jogo Tipo assim Olha lá ó O verde já vai entrar aqui Viu o marrom O marrom eu acho que tá desconfiado do verde É o verde fechou a porta Caraca O verde fechou a porta Ele ia eliminar agora o marrom Só que aí o azul foi lá e apertou No botão É o verde Olha lá o marrom falando É o verde É o verde Confia Boa Daniel Boa marrom Boa É o verde O Akinator falou certo É o verde Isso Caraca O verde fechou a porta Pra eliminar o marrom Só que não deu tempo O azul foi lá e apertou o botão Na mesma hora Caraca galera É o verde É o verde É o verde Será que vai dar certo agora galera Caraca Voltaram no verde Boa Voltaram no verde Giovana era o impostor Caraca galera Foi uma jogada muito boa do marrom Tipo assim Foi uma sorte que o marrom deu na verdade Agora é só eliminar O impostor de verdade Que é o vermelho Se eu não me engano E tá tudo certo Deixa eu fazer uma testezinha aqui A testezinha das folhas Eita Não tá dando Eita Meu mouse tá meio bugado galera Então tá meio ruim de mexer Tá O azul tá aqui O vermelho vindo atrás O marrom O preto O azul Ih o vermelho tá seguindo o azul galera Vermelho tá perseguindo o azul O vermelho vai eliminar o azul Ih eliminou Nossa O marrom chegou bem na hora Caraca O marrom vai ganhar o jogo O marrom vai falar que é o vermelho O vermelho vai falar que é o marrom Só que o marrom já acertou uma vez Vermelho Boa marrom Vai É a sua hora Arda É a sua hora É a hora do preto Fazer a boa Vermelho Boa Boa Vai Vermelho Vermelho Todo mundo no vermelho Todo mundo no vermelho Todo mundo no vermelho Será que eles vão ganhar galera Confiei Eu eliminei o outro impostor Boa marrom Daniel Caraca Boa Ele é muito bom galera Eu tenho muito orgulho dele Eu tenho muito orgulho desse marrom Ele descobriu Ele conseguiu ganhar o jogo galera Ele conseguiu fazer o time vencer Boa marrom Caraca Não Eu tenho que dar até um parabéns pra ele aqui Pera aí Carregou o jogo Boa Daniel Bora então começar mais uma partida Sem Muito Blá 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 Bora lá Bora lá Prepara aqui Neitor Que eu tô com você Ó tripulante Vamos ver se o Akinitor vai descobrir Que ele me impostou de novo Porque ele já descobriu uma vez Caraca o Akinitor é muito bom galera Eu não sabia que ele era assim não Subi aqui Ó o vermelho tá atrás de mim de novo Mas não é possível que ele me impostou de novo Né galera Não é possível Tá O Ciano tá aqui O Ciano tá aqui O Ciano me eliminou Ah galera O Ciano me eliminou O pior é que a galera tá me eliminando muito cedo Olha lá ó O Rojo falou O Ciano Pronto Amarelo 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 De boa Subiu aqui É o amarelo mesmo Caraca O Akinitor acertou de novo Mano O Akinitor sabe de tudo O Akinitor acertou que eu impostou de novo Não Não tô acreditando Não tô acreditando Deve ter alguma mágica por trás galera Não é possível O Akinitor de novo Acertou que eu impostou Caraca Caraca Olha lá ó O vermelho já falou que é o amarelo Vermelho já dedurou que é o amarelo Porque viu Entrando no duto Que falou aqui ó Eliminou o laranja e entrou no duto Então É Amarelo Tchau Pera Se o amarelo sair agora Acabou o jogo Caraca Eu acho que nós ganhamos galera O Akinitor acertou A galera ganhou de novo É a partida perfeita Era o impostor Caraca Akinitor Eu tô de cara Eita A sala foi desconectada galera Mas caraca Que coisa bizarra O Akinitor acertou duas vezes Que eu era impostor Eu Eu tô de cara Eu tô bem de cara Sério mesmo Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu tô pensando em fazer um vídeo Bem maior Usando o Akinitor Se vocês quiserem que eu traga esse vídeo Deixa bastante like Deixa bastante like Que eu trago outro vídeo Sendo Perguntando o Akinitor Que eu era impostor de novo Porque ele acertou duas vezes Entendeu Enfim galera Tamo junto Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Pra vocês conseguirem jogar comigo também Não vou deixar esse vídeo muito longo Porque né Senão o vídeo vai ficar chato Se ficar muito longo Tamo junto galera Um beijo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto